Largamos! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Eita, nós! Já voou um pedaço de carro ali, o carro ficou caolho, olha só. O carrinho azul da frente aí está caolho, perdeu o farol traseiro. Capitão Gancho. Ui! Calminha, a gente está com o Air Infector 2, em Mid-Ohio, nos Estados Unidos da América, pilotando um Descender. Um V8 fictício da primeira leva de carros que a então dona do Air Infector 2, Made Space Incorporated, desenvolveu para o simulador. Ele simula um V8 das antigas dos anos 60, dos Estados Unidos. Se fosse relacionar com o carro brasileiro, eu diria que ele parece um Maverick, talvez. Uma mistura de Maverick com Opala. Você vê que em 2006 tem Opala dos anos 60? Acho que não, né? As primeiras Opalas são dos anos 70. Enfim, mas é mais um Maverick. Acabou tendo a primeira volta aqui já. É um carro muito difícil de pilotar. Ui! Volta para cá, volta. Tem que ser muito cuidadoso na hora de reacelerar porque ele tem um toque estúpido que vai fazer a traseira passar para frente do carro e você ficar andando no lado contrário da pista rapidinho. Ele também é muito chato para frear. Eu não passei os freios para frente, deixei um freio bastante traseiro para ver se eu consigo frear um pouco mais tarde, mas eu acho que não deu certo. Eu também arrumei a cambagem do carro para ver se ele apoia melhor nas curvas e tem uma aderência um pouquinho melhor na hora de fazer a curva, mas vamos ver se isso ajuda. Outra mudança que eu fiz aqui foi tirar um pouquinho da calibragem, diminuir um pouquinho a calibragem do pneu para tentar ter um pouco mais de aderência também. Tudo buscando um pouquinho mais de aderência porque esses carros aqui não tem quase nenhuma, cara. Estão vendo que... Ah, e a barra anti-rolagem, eu também aumentei a barra anti-rolagem para ele chicotear menos na hora de fazer... E não resolveu muito não, na hora de fazer curva, mas eu não tenho referência de valor, então eu não sei se ela estava muito baixa, se ela já estava alta, então... Não sei, não sei. O negócio aqui é difícil. Uh, meu Deus do céu, estou falando. Qualquer aceleradinha, cara, o carro parece que está no gelo. Não tem aderência nenhuma. O centro de gravidade dele é lá em cima. E aí que ele fica apoiando inteiramente na suspensão na hora de fazer curva. Minha... O cagaço de acelerar em segunda marcha, cara, meu Deus. São quatro marchas só. Tudo bom muscle car americano. Não tem muita frescura de cinco, seis marchas não. Aqui é quatro marchas, motor V8. Carburador. Ui! Nossa Senhora! Essa parte aqui, ó. É uma das partes mais legais de qualquer pista no mínimo, mas ela é difícil pra caramba. Você tem que deixar o carro flutuar, deixar o carro deslizar pela pista. Aproveitar o asfalto todo e tentar sobreviver. Calma, calma. O bicho é bruto. Com 95% de dificuldade só, não consegui ser competitivo com dificuldade mais alta, mas é o que temos pra hoje, cara. Olha... Eu acho que eu tirei muita calibragem do pneu. Ele tá ficando meio esquisito já. Primeira curva aqui até que eu vou mais ou menos. Uh, dura essa aí, cara. Colocar uma rodada na zebra ali não dá, não. As zebras são muito altas. Pelo menos essas amarelinhas. Ai! Errei totalmente! Nossa Senhora! Jesus amado! Esse é um dos carros que eu mais gosto de pilotar no RFactor 2. Opa! Que pancada! Fica aí, querido! Essa é a terceira ou quarta volta? Já perdi as contas. Essa pista aqui eu já devo ter falado. Eu já devo ter falado em algum outro vídeo, meu. Mas ela foi feita por um grupo chamado Virtua LM. Que desenvolvia... Que desenvolvia... Uh, meu Deus do céu! Que desenvolvia conteúdos para o RFactor 1. E até hoje ela é espetacular, cara. Ela, aliás, ela é melhor que 99% das pistas do RFactor 2. Espetacular essa pista aqui. Tanto na qualidade da reprodução realista do traçado, quanto na ambientação. A última volta. Agora era a quarta volta, agora é a quinta. Quanto na reprodução... Do ambiente... De tudo, cara. Era muito legal. Muito legal mesmo. Muito bem feita. A pista já é sensacional por si só. O trabalho que esse grupo fez. Eu nem sei se eles existem ainda hoje. Provavelmente não, porque eu não lembro de ver mais nenhum conteúdo deles por aí. Mas... O trabalho é espetacular. Freia, 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 freia! Uh, meu Deus do céu! O pneu foi embora já. Impressionante. A Agerência é zero, cara. Parece que eu estou no gelo o tempo todo. OUH, meu Deus do céu! OUH. OUH. OUH! OUH. 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 É, vai ser por aqui mesmo que eu vou ficar. É isso aí. É um conteúdo gratuito do R-Factor 2, cara. Se vocês gostam desse tipo de carro, vamos dar uns cavalos de pau aqui. É isso aí. Se vocês gostam desse tipo de carro, cara, não tem como não recomendar. Tá de graça no R-Factor 2, era um dos conteúdos originais. Não tem que pagar um centavo a mais por eles. A pista vocês acham provavelmente no Race Department. Se bem que no Workshop da Steam vocês vão conseguir baixar também. Ó. Vamos recolher pros pits. Um barulho lindo. Carro complicadíssimo, mas uma delícia de pilotar. Isso aqui, ó. Acelera. E deixa o carro ir. Ó, até que eu fui bem... Ui! Ó, fui bem ali. Tá sendo a melhor passagem por esse miolo aqui até agora. Olha que coisa. Parece que o cavalo de pau ajudou na... Na aderência dos pneus. Será que o pneu tava frio, cara? Não tava conseguindo atingir uma temperatura decente? Acho que não. Mas é isso aí, senhores. Ah... Calma. É, refletor dois, é isso. Ele te maltrata, 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 mas... Quando ele... Quando ele tem uma combinação legal, ele é sensacional. E essa combinação aqui é muito boa, muito... Gostosa pra pilotar. É isso aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau.